Ali também tem os últimos versículos da batalha entre Golias e Davi. Por quê? Porque essa árvore fica de frente para a vista do Vale do Terebinto, que você está vendo aqui ao seu lado. Vale do Terebinto foi onde aconteceu o confronto entre Davi e Golias. Bingo! Exatamente esse lugar. Ou Vale do Elá, como ele é popularmente chamado. O que é o Terebinto? O Terebinto é uma espécie de planta, uma espécie de árvore, que hoje você vai conhecer, e em hebraico é Elá. No passado era um tipo de árvore que era usada para adoração, antes dos hebreus. Na época dos cananeus, a Elá era utilizada para adoração, o significado é a deusa. O nome continua sendo utilizado pelos hebreus e o vale se chama Vale do Elá, porque neste lugar se podem ver milhares de árvores dessa espécie. É realmente um dos lugares únicos, onde existe uma grande concentração de árvores como essa, que crescem justamente em torno do ribeiro de Elá. E aí E aí E aí